Pessoal, lascou. Receita Federal tá indo pra cima de maneira agressiva contra a galera que tem Bitcoin. Eu vou explicar exatamente pra vocês o que acabou de acontecer. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, tá? E você se cadastrando por ele, vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e não tem conta lá? Cara, se cadastra aí pra ter acesso a esse desconto. Então bora lá, meus amigos. A Receita Federal do Brasil anunciou recentemente mudança nos arquivos para declaração de Bitcoin e criptomoedas junto ao órgão regulamentador. No total, foram disponibilizados 3 novos arquivos que são voltados para as exchanges nacionais e também para os investidores de criptomoedas que precisam declarar suas posses em cripto para a Receita, mas, porventura, utilizam aí P2P ou exchanges do exterior, como, por exemplo, a Binance, a Bittrex, a Kucoin e várias outras, tá? Então, principalmente a galera que tá trabalhando com exchange internacional, tem que ficar muito esperto. Só pra vocês terem ideia, foi quase 1 milhão de declarações que foram realizadas a respeito de Bitcoin e criptomoedas. A Receita encontrou inconsistências. O número pra ser exato foram 869.302 declarações. E agora, assim, o cara foi lá, se esforçou, fez a declaração dele, ou seja, tentou, de alguma maneira, agradar o Estado, mas, infelizmente, o Estado olhou pra isso e falou Mano, não, não tá certo aí, eu quero mais, eu quero mais, vai, vem, vem que eu quero mais. E daí, simplesmente, toda essa galera tá tendo que retificar a declaração. E a principal, a acusação não é de preencher um campo errado, de informar alguma coisa que talvez deveria ter informado. É especificamente sobre omissão de rendimento. Então, o cara, ele ganhou 10 mil, na hora da declaração, ele somiu aí no mercado de cripto e a Receita pegou, parceiro, pegou. Só pra você entender, omissão de rendimento foi um total de 41,4% dos casos. Divergência entre valores, ou seja, não foi considerado omissão. É só uma divergência ali, a gente não sabe até que ponto, qual que é a diferença de um pro outro. No fim das contas, pode ser que esses 20% não sejam bem divergência, sejam também gente que ocultou o rendimento. Mas, pessoal, o grande problema é que muitas pessoas estão aí trabalhando com Bitcoin, achando que estão anônimas, achando que ninguém sabe que elas trabalham. Então, vamos lá, ó, pra começo de conversa, presta bastante atenção. Se você trabalha com o mercado Bitcoin, com Foxbit, ou com qualquer outra corretora brasileira, obrigatoriamente, tais corretoras fazem o repasse de toda movimentação que você fez para a Receita Federal. Não é porque elas querem fazer isso, é porque a Receita Federal as obriga. E a gente até entende que, de fato, quem trabalha com criptomoedas, em sua grande parte, é um público libertário, é anti-Estado. Só que assim, cara, as corretoras não vão falar assim, ah, eu vou defender os dados dos meus clientes. Às vezes vão repassar tudo e pronto, acabou. Então, se você operou em algumas dessas corretoras e não declara, A hora que você for declarar, pode ser que dê problema se você não passar pra eles o que você fez nos históricos anteriores, né? De repente, ah, eu vou declarar só a partir de agora. É, mas você ficou todo esse tempo operando lá no mercado Bitcoin. Meu amigo, eles vão pegar você. Eles vão pegar você. Se for pra declarar, o negócio é você declarar tudo. Porque se você for declarar só metade do caminho, você pode ter sérios problemas. A galera que trabalha com P2P, ah, tô trabalhando aí com P2P, eu trabalho através de um método que não vai ser detectado. Então, a Receita Federal, ela fica de olho, principalmente, na galera que transaciona maiores valores. Então, se aquele vendedor P2P, porventura, declarar, você se lascou. Se aquele vendedor P2P, por exemplo, for pego, existe uma probabilidade muito grande dos clientes dele também serem pegos. Então, a possibilidade, a maior possibilidade que você tem nesse momento, aliás, a pessoa que quer sonegar, tá? E não sonegue impostos. Eu não vou incentivar ninguém a sonegar. Mas, como é que a Receita não pega as pessoas quando elas trabalham em alguma exchange descentralizada internacional, tá? Essa é a maneira de trabalhar que vai ser, assim, extremamente difícil você ser pego. A outra alternativa, trabalhar com exchanges internacionais. Só que aí é que tá. As exchanges internacionais estão começando a se dobrar diante dos governos. Por quê? Porque o negócio tá ficando feio, né? Daí, de repente, chega a Cuconha aqui no Brasil, começa a fazer comercial na TV e tudo mais, vamos supor. Daí, simplesmente, a Receita Federal vai lá e fala assim, ó. Faz o seguinte, passa os dados aí dos clientes brasileiros. O que que acontece? A Cuconha vai falar assim, ah, eu não vou passar, eu não devo esclarecimentos a você. Ah, é? Não deve? Então tá, você está proibida de emitir ou oferecer qualquer tipo de serviço a público brasileiro. E assim, depois se ela quiser contornar essa situação, vai ser, tipo, muita dor de cabeça. Até ela conseguir, ela até consegue. Mas vai ser muita dor de cabeça, né? Então, eu acredito que de primeiro momento, as exchanges internacionais, quando conseguirem o volume expressivo de brasileiros e a Receita, a CVM, os órgãos regulamentadores, prestarem atenção nisso, aí não tem nem o que fazer, meu amigo. Não vai ter pra onde correr. Eu sou contra a declaração de imposto? Sou contra. Eu acho certo? Não acho certo. Sou a favor do Estado? Não, sou contra o Estado. Mas o que eu tô falando pra você é, seja inteligente, seja esperto. Você comprou lá no mercado do Bitcoin, meu amigo, você não tá anônimo na situação. Os caras têm seus documentos, cara. E a Binance? Olha, a Binance e as internacionais, no contexto geral, eu acredito que é questão de tempo, tá? Por enquanto, o que tá sendo dito é que eles não fazem o repasse, mas aí é que tá. A Binance, ela tem um sistema já pronto para caso algum órgão regulamentador ou governo queira solicitar informações. Passa por uma avaliação e daí depois, beleza. Então, pelo que eu entendo, tá? Pelo que eu entendo, as informações que estão rolando aí nos bastidores, é que talvez ela faça esse repasse, talvez não, mas o mais provável é que não faça. E que, se o Estado chega e fala, ó, quero os dados do fulaninho especificamente, eles estão passando, tá? É isso que eu acredito, não é certeza. É o que eu acredito que tá acontecendo com a Binance e com as internacionais. Claro que, se a sua movimentação em criptomoedas é mil reais por mês, eu acredito que a Receita Federal não vai pra cima de você agora. Agora, a questão é que tem gente transacionando centenas de milhares de reais, talvez até na casa do milhão pra cima. Então, assim, aí é que a Receita Federal vai mirar primeiro, depois vai escorrendo e pegando os menores, obviamente. E eu vou ser sincero pra vocês. Fazer declaração de cripto é um saco. Por quê? Você tem que falar moeda por moeda que você tem. Daí você vê lá, ah, eu tenho Bitcoin na Binance. E a Binance em si tem a opção da poupança flexível, tem a opção do stake de Bitcoin. Na verdade, não é bem stake o nome, mas, enfim, é uma outra parada que o Bitcoin fica bloqueado e, efetivamente, você ganha um lucro por isso. Eles têm a opção de você fazer o dual invest que tem o Bitcoin no meio. Então, assim, se você investe em tudo, é um porre você fazer a conta disso tudo. Daí você fala assim, ah, eu tenho aí umas cem moedas na baixa. Lascou, você vai ter que digitar uma por uma, cara. Você se lascou. E eu sei disso porque eu tô começando a acompanhar o trabalho da Ana, do Declarando Bitcoin, o blog Declarando Bitcoin. E é um saco. É um porre, meus amigos. Então, ó, repito, eu não sou a favor de declaração, mas eu também não posso recomendar aqui uma coisa que seja contra a lei, tá? Então, declare. Mas então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse material aqui tenha sido útil pra você. E até mais. E aí E aí Obrigado.